Fala, galera! Beleza? Eu sou o Daniel Sestado, 3D todo! E... E vamos continuar aqui o nosso relógio old school, né? Aquele relógio antigo, relógio de bolso antigo. Vamos continuar a criação do nosso relógio de bolso antigo. De onde a gente parou? Paramos aqui na hora da criação do detalhe de cima dele. Quem não viu os outros vídeos, veja os vídeos anteriores. Tem diversas técnicas, eu tô passando... É, tô indo, né, cara? Mas tô passando por bastantes ferramentas e bastantes utilizações diferenciadas. Não sei se é diferenciado, pra quem já sabe, não vai ser diferenciado, mas... É sempre bom você dar aquela... Dar aquela fixada na ideia. Vamos lá. Aqui a gente parou pra criar aquele lancezinho de cima ali, onde bota as correntinhas, as cordinhas e tal. Vamos lá. Aqui a gente já fez a subdivisão, no outro vídeo a gente fez a subdivisão. Vamos aqui tirar da barra pra gente poder ter uma visão geral. Vou jogar aqui pra object mode. A gente já parado em edit mode. Vou jogar pra object mode. Opa, ficou coisa errada aqui. Ficou coisa errada. Eu não selecionei. Ele ficou amassado aqui, ó. Eu não selecionei certo. Eu vou dar um ctrl z, ctrl z, ctrl z, ctrl z, ctrl z. E por que que ele ficou amassado? Porque selecionou um edge que eu não quero. Eu não quero. Com o ctrl eu vou tirar esse edge dali. Sai daí, rapaz. Tu não tem nada a ver com o nosso assunto aqui. S, x, 1, 2, 3, né? Com ctrl, 1, 2, 3. S, y, ctrl, 1, 2, 3. Pra ficar bem simétrico. Ok. Vou continuar diminuindo. Trazer pra cá. Vou rodar aqui, ó. Aqui, ó, na bolinha do mouse e o alt. Vou ser selecionado com alt. Segura o alt e bolinha do mouse. Clica com ela e arrasta. Você consegue virar as faces perfeitas do teu projeto, tá bom? Então, eu uso aqui ou uso no teclado numérico? 1, 3, 4, 5, 1, 3, 7 são os principais. Então, vamos lá. Aqui, vamos lá. A gente não vai precisar tirar ele do centro aqui. Eu vou jogar aqui pra essa visão. Tá em x-ray ainda, tá ligado? Vou rodar aqui, ó. R com ctrl, ó. R, ctrl. Perfeito. S, ele é bem menorzinho, né? S, g, y. Vou trazer pra cima e S de novo. Aqui, tá? Beleza. Acho que tá legal. Não, mais um pouquinho. Aqui. Beleza. Depois a gente faz esse alinhamento, porque a parte de cima é um pouco maior do que a de baixo. E como a gente fez a extrusão, dá aquela sensação ali. É só subir, tá? GZ. A gente vai fazer isso agora. Depois a gente alinha. Vamos criar logo tudo que tem que criar. Nesse aqui criado, eu já vou tirar até aqui do x-ray, ó. Desmarquear o x-ray. Vou adicionar aqui o solidify, ó. Solidify. Vou dar aqui umas duas subdivisões nele. Vou dar umas duas subdivisões. Caraca, eu dei solidify mesmo. Solidify não. Subdivision surface. Olha, cansaço. O que faz com o ser humano? Aqui, ó. Subdivision surface. Cadê? Subdivision. Vou ficar lá embaixo, porque minha letra tá gigantesca pra vocês enxergarem. Subdivision surface. Mesmo esquema aí pra vocês, tá? Mesmo esquema aí. Aqui, ó. Vou dar duas. Tá bom. Duas. Acho que vai ser algo que precisa de tanto detalhe. Vou dar duas subdivisões aqui. Vamos virar pra moda de edição. Edit mode. Vou selecionar aqui direto, ó. Vou selecionar todo ele. Hum, eu acho que posso selecionar ele. Não. Vou fazer o seguinte. Ctrl R. Vou dar Ctrl R. Vou colocar uma aqui. Clique. Larga. Clique direito. Só pra poder largar onde tá. Vou dar outra aqui. R. Clique. E larguei. Tá bom? Isso aqui só pra gente poder ter certeza de que ele vai ter uma... Deixa eu ver aqui. Ele tem uma, duas, três camadas ali, ó. Se vocês podem ver, ó. Tem uma diferencinha ali, ó. Uma, duas, três. Vamos ver aqui, ó. Três camadinhas. A gente tem as três aqui já. Tá legal. Tá normal. Beleza. Depois a gente faz esse fechamento ali, tá? Vamos ver aqui. Vou dar um Alt H aqui, ó. Quer dizer, agora vai funcionar. Alt H. Não. Agora não vai funcionar porque não tá em modo de objeto. Alt H, tá vendo? Depois quando a gente aplicar os materiais, hein? Deve ficar muito maneiro. Pelo menos pretende ficar muito maneiro. Vou dar um H de novo aqui pra poder tirar. Um H. Isso aqui foi só pra dar uma olhada, né? É uma visão geral, né? Aquele... Ai, que prazer em fazer isso. Vou dar aqui um Ctrl Tab. Ctrl Tab. E vamos fazer essas três aqui, ó. Nessas três, ó. Uma com Alt. Alt pra selecionar tudo. Agora, Alt Shift 2. Alt Shift 3. Pronto. Eu preciso dessas três. Selecionou todo ele, tá? O Dei Alt Shift. Não precisa do X-Way. Porque ele vai pegar toda a circunferência. Vou fazer aqui nele um Ctrl B. Ctrl B. Que vai fazer o Bevel, né? Vou trazer aqui. Eu acho que vai precisar ser grandinho, né? Sei lá. Ah, acho que tá bom aqui. Nesse Ctrl B, agora eu acho que vou ficar em cima do... Da propriedade aí. Deixa eu chegar um pouquinho pro lado. Não. É em cima ali. É em segmentos. Não vou ficar em cima, não. Vou ficar aqui onde eu tô. É em segmentos aqui, ó. Em segmentos eu vou criar mais um segmento em cada um. Ou seja, dois segmentos, né? Vou marcar dois segmentos. Segment. E ele vai marcar... Ele vai fazer mais um segmento em cada um. Esse segmento vai ser o que eu vou utilizar pra poder fazer essa... Entre aspas, entre aspas, extrusão, tá? Vamos lá. Agora, deselecionei tudo. Dei um clique fora. Agora eu vou selecionar esse, esse, esse. E S. Só isso. S. Ó. Olha o que vai acontecer, ó. Quando eu fizer o S. Todo ele já fez aquele efeitinho lá que tá... Bem bonito, né? Ok, beleza. Pra não ficar essa coisa feiosa, quadriculada, vou dar um... Voltei pra modo de objeto. Object Mode. Clique direito. É... E Shade Smurf. Pronto. Clique direito, Shade Smurf. Pronto. Ficou... Cara, ficou maneiro pra caramba, hein? Lembrando que se você quiser mais detalhes, aplica mais divisões, menos detalhes, menos divisões. Se você zerar, ele vai voltar a ser um... Um... Um assim, bem bruto, quadradaço, né? Os cantos vão ficar bem quadradaço. Duas subdivisões, né? Tavam duas subdivisões. Tá perfeito. Ok. Deixa eu ver minha tela aqui pra ver se eu não vou atrapalhar vocês que eu tirei. Aqui, beleza. Agora a gente vai precisar criar... Agora a gente vai fazer essa parte que é uma cabeça, né? Tem uma cabeça ali. E... Acho que é só isso. Depois lá em cima a gente pode criar até um cilindro. Não, acho que dá pra criar tudo de uma vez. Lembra daquela... Lá no primeiro vídeo, que isso aqui... Nessa técnica que vocês estão aprendendo aqui, Isso cria praticamente tudo. Tudo. Então vamos lá. Eu já vou criar essa cabeça e vou fazer... Tá? Eu posso fazer tudo de uma vez. Vou fazer tudo de uma vez. Vamos lá. Aqui a gente vai jogar pra modo de objeto de novo. Deixa eu ver minha tela. Volta. Aqui, beleza. Modo de objeto. Eu vou selecionar a parte de cima aqui, ó. O 3. Tá vendo? Vou jogar pra 3. Tá fácil. Vou selecionar toda ela. E agora eu vou dar um E. Extrude. Ó. Extrude. Nesse extrude aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que aumentar mais um aqui. Pelo que eu tô olhando aqui na minha referência na imagem. Eu tenho que aumentar mais uma subdivisão. Pra poder fazer a expansão dela. Depois eu venho em achato. A ideia que tá me passando a imagem aqui do lado. Então, por enquanto... Então, isso aqui já é aquela bolinha de cima. Agora eu vou fazer mais uma extrusão pra cima. Que é pra fazer aquele cogumelozinho lá em cima, né? Que é tipo um ponteirinho, sei lá. Vou dar mais uma extrusão, ó. Pronto. Já vou deixar separado. Isso aqui é só pra deixar separado já. Agora vamos mexer. Vamos fazer uma subdivisão aqui no meio. Ctrl R. Uma subdivisão. E essa subdivisão, como ela já tá separada aqui, ó. Já deu um clique direito. Vou dar um S nela, ó. Olha o que ela vai fazer. Beleza. Mas ele não é esse lance achatado. Ele é um lance bem boleadão mesmo, né? Então, pra ser boleadão, vamos fazer o seguinte. Vou desfazer. Ctrl Z, Ctrl Z. Ctrl R. Vou aumentar. Só rolar o mouse pra cima. Ou, antes de aplicar, tá vendo? Vou aplicar aqui, ó. Antes de aplicar. Coloca aqui, ó. 2, 3. Mas no caso eu vou usar 2. Vamos testar com 2. Essa. Pô, beleza. Agora sim. Agora chegou onde eu queria. Tá tranquilo. Beleza. Deixa eu ver se não tá exagerado e vazando. Não. Essa agora, aqui, eu já posso achatar. Já posso achatar. Então, eu vou achatar em Z, né? Ele tá aqui, ó. A parte de cima. Vou achatar em Z. S, Z. Beleza. E agora a gente precisa que ele seja mais comprido. S, X. Deixa eu dar um S, X mais longe aqui. S, X. Ok. Forma já tomou. Já tá bem legal. Tá bem legal. Agora eu vou jogar pra X-Ray pra gente dar uma olhada na estrutura da malha em si. Na estrutura da malha. O que não tá fechando aqui são essas duas partes. Então, aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um CTRL R nessa parte de baixo. Nessa divisão aqui, ó. Vou dar um 3 aqui pra vocês verem. Nessa divisão aqui, que é a última divisão até essa cabeça dela ali. Esse início, né? De cabeça ali. Eu vou dar um CTRL R nela. Vou dar um CTRL R nela. Vou aplicar e vou levar pra cima. Tá vendo? Vou levar bem pra cima. Vai ficar bem grudadinho na última ali, ó. Posso até chegar mais pra cima. Vamos tirar da X-Ray aqui pra gente ver, ó. Ficou bem... Bem legal, né? Ficou bem definido. G, Y. Vou levar mais pra cima ainda pra ficar bem definidão. Eu acho que... Deixa eu ver se eu aplicar um R aqui também. Vai ficar... Não sei se vai mexer na estrutura ou se vai aplicar. Vai ficar legal. Vamos ver. Vou dar um R aqui também. Nessa de cima. CTRL R. Desculpa. CTRL R. E vou trazer pra baixo. Só pra ficar bem... Pronto. Agora a gente tem três subdivisões aqui que é pra dar esse contorno muito bem delineado, ó. Olha que legal que ficou, ó. Mesma coisa a gente vai fazer pra cima. Apesar que o de cima... Deixa eu ver aqui. Não. O de cima não chegou a... Porque o que a gente mexeu foi no de baixo. Então a gente vai mexer da estrutura de cima pra baixo. Essa aqui a gente já não mexe mais. Tá bom. Do jeito que tá essa cabecinha aqui ficou legal. Agora vamos lá. Joga pra... Edit Mode de novo. Vou dar um CTRL R aqui na chapeleta. E trazer pra baixo. Pronto. Trazer bem pra baixo. Bem coladinho ali. Já deu uma boa definição. Vou até trazer mais. G, Y. Deixar bem coladinho. Ok. Agora a gente precisa bolear esse CTRL R aqui no meio. Apliquei e S. A gente precisa bolear esse aqui. Esse aqui realmente ele é bem mais... Bem mais achatado. Vou até diminuir um pouco essa aqui. Vou diminuir um pouco. Não fica nada muito exagerado. E é isso. Creio que a gente já tem aí o nosso padrão. Do jeito que tá na imagem. Olhando aqui a imagem ficou bem parecido. Ficou bem legal. Ah, não vou aplicar detalhes aqui. Porque tudo vai ser base de textura. Aqui a gente poderia fazer... A questão do... Ele tem uma... Deixa eu ver aqui. Posso pegar esse de cima que a gente criou. Aqui ó. De cima. Linha de cima. Posso dar um S nela. Que ela vai entrar bastante. Aí eu pego toda essa face. Virei pra 3 ali. Toda face. E dou um I pra dentro. Pra ela dar essa... Essa... Essa extrusão pra dentro. Pra dar aquela sensação, né? De que isso aqui é separado. Questão de detalhe. Vai ver isso? O que eu preciso? Vai enxergar esse detalhe? Não. Não vai. Então, realmente eu não precisava fazer isso aqui. Mas, tudo bem. Fica mais maneiro ainda. Vou dar mais detalhe. Ó. Já li pra modo de edição de novo. Na peça. Vou pegar aqui no 3. Seleciono todas as faces. É... I, I. Vou dar tecla I. I. Ó. I. Vou fazer aqui um I. Vou fazer dois aqui, ó. Vou trazer um pra cá. E vou fazer mais um I. Vou fazer aqui. Jogo pra 3. Pego todas essas faces. E. Hã? Tá fazendo M. Seleciono todas as faces. E. Ó lá, ó. Olha que legal que ficou, ó. Questão de detalhe, gente. Detalhe. Vai enxergar isso tudo? Não. Não vai enxergar isso tudo. O foco não tá aqui, tá? Ele é um item que vai ser utilizado dentro do game. Então, o foco não tá aqui. O foco tá no centro dele aqui, ó. Nos ponteiros. Então, beleza. Terminamos aqui. Tá legal. Ficou bem bacana, né? Não tem muitos detalhes, mas também não precisa. E falta... Agora falta um Taurus ali. Falta um Taurus, tá vendo? Só isso. Acho que aqui a gente já finaliza num Taurus. Tá? Vamos lá. Um Edge. Mesh. Taurus. 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 Deixa eu ver se não vai ficar muito pesado esse Taurus. 48. Vou jogar 32 aqui. Vou jogar 32. Sempre trabalhando assim, redondo, tá, galera? O PC, os cálculos, eles trabalham bem quando são bem calculados e bem redondos. 8, 16, 32, 64. 48, 64. 8, 16, 32, 48, 64. Todos esses cálculos assim, ele trabalha muito melhor. 32, vamos trabalhar em 32, acho que até demais. Não, já tá com 8 mil, ó. Mesmo assim ainda não tá pesado. Vou... Deu um S aqui, tá? Vou diminuir. S, G, Y. Tá, beleza. Ele é mais boleadinho, né? Então vou dar um S, Y aqui e S de novo. S, Y. E vou trazer pra baixo. G, Y. Lembrando que toda malha que não for necessária mais pra frente, eu vou deletar. Vocês vão ver eu fazendo isso. Talvez no próximo vídeo. Deixa eu monitorar quanto tá ficando. Quatroze minutos. Vou dar aqui só o S. Eu acho que tá bom. Ficou bem legal. Então S aqui, diminuir. S, S, Z. S, Z não. S, X e S, Y. Beleza. Depois a gente dá uma regaribada nele aqui. Mas eu acho que tá bom. Ficou bem encaixado. Ficou legal. Acho que não vai ter, não tá tão diferente do que tá ali. Beleza? Então aqui é isso. E pra, se eu quisesse diminuir isso aqui, eu teria que selecionar, ó. Selecionaria esse, mais esse, né? Que é o centro ali. Vou até colocar em visão perfeita de 7. Alt, selecionei tudo. Alt e Alt Shift, selecionei tudo. Aqui eu poderia fazer um S. Não, ou... Um... É, eu poderia fazer um S. Um S nele. É, em X e Y, S... S, X e Y. Não. S, X e Z. S, X e Z. Hum... É por aí. Bem por aí. Mas daria pra diminuir isso aqui fácil. Também teria como fazer por aqui, ó. Pela esse marcador aqui, ó. Proporcional. Ah, você diminui aqui, ó. Por exemplo, ó. Seleciona tudo, ó. Diminui, mas aí depende da área, né? Chega a área disso aqui. Nossa, tá gigante, ó. Pra diminuir essa área, roda a bolinha do mouse. Cadê? S. Roda a bolinha do mouse, roda a bolinha do mouse, até ele chegar onde você quer. Aí você faz a diminuição, ó. Os padrões que você quer ali, tá bom? Tem vários meios de fazer isso aqui. Mas eu não vou diminuir isso aqui nesse exato momento. Ah, tô cansado. Vamos lá. Depois a gente vai dar uma garibada nesse aqui. Shade Smurf. 15 minutos de build. Vamos lá. Beleza. Ficou bem legal. Ah, tá faltando ali mais um lancezinho aqui, ó. É só isso mesmo e acabou. Aqui eu posso tirar desse aqui mesmo, ó. Aqui, ó. Seleciono tudo aqui, ó. Seleciono toda essa cabeção aqui. Selecionar todo ele. Shift, Alt, Shift. Alt, Shift. Vou deixar com esse detalhe aqui. Alt, Shift. Alt, Shift. Alt, Shift. Deixa eu botar aí em X-ray. Que aí eu seleciono logo tudo de uma vez, cara. Ficar sofrendo aqui, não. Vou virar pra modo de visão de set. Tá? Seleciono logo tudo. Ah, perguntei. Já tava selecionado. Dou um Shift. Selecionei tudo. Tá bom? Ficar sofrendo ali pra ficar clicando. Tá maluco? Vou dar um Shift D nele. Aí eu selecionei só esse cabeção ali. Vou dar um clique direito. Separate Selection. Pronto. Ok. A gente já tem esse item que a gente duplicou separado. Ponto. Não tem o que fazer mais. Agora eu vou tirar aqui do X-ray. Vou virar aqui pro modo opaco. Modo de visão opaco. A gente tem um outro dele, certo? Esse aqui eu vou virar pro set de novo. Vou trazer pra cá. Vou rotacionar. Rotacionar R. Como eu tô em modo de visão perfeita, é só rotacionar. R. Não precisa ser RZ, RX, RY. Tá bom? Vou trazer pra baixo aqui. Deixa eu rotacionar mais um pouquinho só. Menos um pouco. Aí. Porque esse aqui é um botãozinho que tem em cima dele, cara. Se eu não me engano, os dois botões aqui funcionam. Esse e esse aqui. Mas tá aí. Tranquilo. Beleza. Tá lindo demais. E? Tô olhando daqui. Ah. Agora a gente já pode começar a texturizar. Vou mexer aqui. Deixa eu ajustar logo esse lance aqui. Aqui. Eu vou tirar aqui. Eu vou aplicar o Solidify Array. Eu posso aplicar os dois já? Deixa eu ver. Não vou mexer mais nisso. Tem certeza? Posso perguntar? Não. Não vou mexer mais nisso. Vou mexer mais nisso. Então eu vou aplicar aqui. Solidify Array. Apliquei os dois. Ctrl A nos dois. Apliquei os dois. Então agora isso é um item só. Todos eles estão juntos, tá? Vou dar um clique. Vou virar pra modo de edição. Edit Mode. A. Clique direito. Separate. By those parts. Ok? Separei ali. E vou deletar só os centrais aqui. Ou poderia até aumentar os centrais. Clique direito. Set Origin. Center of Mass. Depende de vocês aí. O que vocês quiserem fazer. Poderia aumentar pra dizer que ali é o 12. Mas como o 12 já tá ali. Não vejo necessidade nenhuma disso. Poderia aumentar o do 10 e tal. Também não vejo essa necessidade. Eu vou deletar aqui. Pra ficar um lance mais... Sei lá. Vai ficar mais dinâmico. Creio eu, né? Vamos ver. Se ficar ruim, a gente... Deixa eu virar pro 7 aqui, rapaz. Pra não deletar coisa errada. Aqui, ó. Do centro é esse. Do centro é esse. Pronto. Ficou bem mais dinâmico. Já tá mostrando ali a cavidade do 12. Cavidade do 6. Cavidade do 9. 9. 3. Ok. Ok. Tudo certo. Até então tudo certo. Beleza? Tudo tranquilo. Centro. Tudo centro. Tudo beleza. Aqui ainda nem tá no centro. Centro legal, não. Vou trazer na mão mesmo, ó. G e Y. Vou levar na mão. Podia fazer esse alinhamento perfeito, sim. Mas... Ah, já tá aqui, né, velho? É rapidinho. Pronto. Bem centralizadinho. Ok. Deixa eu ver esse 6 aqui. O 6 e o 12, ó. 6 e o 12. X-ray. Vamos ver se ele tá. Tá. Tá centralizadaço. Perfeito. Ok. Aqui a gente finalizou. Próximo vídeo a gente continua fazendo a parte de texturização. Alguns ajustes que talvez ainda sejam necessários. Texturização, eu volto com vocês amanhã. Que eu gravei isso aqui de uma vez só, né? Como se eu estivesse fazendo uma live pra vocês aí. E amanhã a gente volta. Eu volto fazendo a texturização. Que a gente vai fazer um rap disso aqui tudo. Ajustar, né? Tem que ajustar ainda. Botar tudo em escala. Ver o que tá fora de escala. Deixa eu ver se tá fora de escala. Vai ver item. Não tá fora. Mas isso aqui tá fora. Isso aqui tá fora. Isso aqui tá fora. Isso aqui tá fora. Tudo fora. Vai acertar as escalas. Fazer tudo o que tem que fazer. E vir. Fazendo um rap. Aplicando material. Aplicando texturas. E levar pra dentro da Unity. Talvez eu mostre pra vocês lá dentro da Unity. Não sei se vai ser do interesse de vocês. Mas vou levar lá pra dentro da Unity. E vocês já vão ver funcionar. Beleza? Valeu, galera. Agradeço a todos aí. Estamos indo rumo a mil inscritos. Daqui a pouco a gente já passa dos 500. Se já não passamos enquanto eu tô gravando aqui. Estamos rumo a mil inscritos. Ajude aí. É um trabalhozinho. Ardo. E é um conhecimento de graça pra todos vocês. Eu venho só na tentativa de ajudar. A todos vocês a alcançarem o conhecimento na área 3D. Em diversas áreas. Por isso que aqui é o 3D todo dia. Porque todo dia eu faço algo 3D. De alguma coisa eu faço algo 3D. Então é isso. Valeu, galera. Se você não é inscrito, você já sabe o que fazer. Valeu. Até o próximo vídeo. Foi. E aí 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 E aí